Você tem um trabalho também acadêmico, né? Você tem literatura na sua história e aqui tem uma composição chamada Raikai. Tem a ver com isso? O Raikai foi interessante porque foi uma das poucas músicas que eu não fiz pensando em letra, não fiz pensando em uma narrativa que tivesse aí por trás dela. Mas era uma brincadeira com o número 3, assim, e quando fui pensar uma letra para ela com o Léo, ele foi retomando alguma coisa do poema curtinho, os três versos e tudo. Então, ela joga um pouco com isso aí. Como que você diz essa coisa de você compor pensando sempre na letra? Você está sempre fazendo canção, então, é isso? Não, não. Meu trabalho sempre foi mais voltado para a música instrumental. Mas, de um tempo para cá, eu comecei justamente nas pesquisas acadêmicas com literatura e música, vendo como é que a letra e a música, às vezes, começam a formar um novo tipo de linguagem em que um depende da outra. Então, às vezes, na hora de colocar um título numa música instrumental, a gente já está fazendo esse jogo, né? Ah, entendi. Você já brinca com isso. A partir daí, o título já te sugere o tema. Exato. Ou o tema te sugere o título. Porque, é, aí varia muito, né? Então, você vai sentar para comprar uma música instrumental, e diz, nossa, que clima que é isso, né? Às vezes, a música passa algo, e diz, não, então, pensando esteticamente um pouquinho, eu ouço essa música, ela me passa isso. E, antes, do lado poético, né? No momento em que eu faço, o que eu estou vivendo, ou o que eu acho que eu quero dizer com essa música. Porque a música é muito aberta, né? É uma linguagem muito... Bom, então, a gente tem dois exemplos interessantes aqui para dar. Contratempos é um que pode... a música que fala da música, né? Exatamente, é uma metalinguagem, né? É, o cara é um cabeção, né? Acadêmico total. É, a... Contratempos, ela fala, é uma música... a melodia, ela... É toda feita em contratempos? Quase toda no contratempos. Faz um pedacinho aqui no piano do contratempos. Aqui é um... é... andamento. A melodia, ela já começa no contra. Legal. Agora, por outro lado, tem essa coisa da... do que... da sugestão mais subjetiva, como o Dois Caminhos, por exemplo. Exatamente. Porque aí já é outra onda total. É, e... Dois Caminhos... vem justamente nesse momento a música, e pesquisa, música, e dá aula. Então, eu... e eu me via, né? Nesse... e agora? Tem dois... dois caminhos aqui para seguir. E... e na música, ela realmente vai por um lado, e depois ela vai por um outro. Então, primeiro, uma coisa bem melódica, e tudo... de repente, ela mergulha numa coisa mais ritmada. Legal. Então, fica... ela vai aventurando por dois caminhos aí.